Qual seria a sua reação se o jogador adversário comemorasse o gol pisando no escudo do seu time? Em um clássico pelo Brasileirão, o São Paulo vencia no segundo tempo o Santos por 2 a 0. Mesmo com o expulso, o Peixe diminui com o golaço de Robert. Jogo tenso, agora foi a vez do São Paulo perder um jogador, quando o Kaká acerta um carrinho dentro da área e também é expulso. Chance do Santos empatar, Diego bate e Rogério pega. Peraí, o juiz mandou voltar. Rogério havia se adiantado. O jovem Diego bate, converte e manda a comemoração que até hoje não é perdoada por muitos são paulinos. Tirando a camisa, ele corre em direção ao escudo do São Paulo e começa a pular junto com o Robinho. Irritando os jogadores no Morubi, inicia uma discussão em empurrões. Recomeça a partida e a forma do tricolor responder a provocação foi através do gol, com o pênalti convertido por Ricardinho no final do jogo. E a comemoração da vitória não poderia ter sido melhor. E o Diego, por causa da provocação nesse dia, sairia do Morumbi escoltado.